Nossa, como o tempo passa, né, cara? É muito gostoso ficar aqui. Vai. É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua Eu não sei parar De te olhar Eu não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar Vai gravar só a TV? Tá bom É, só assim A gente tá tipo no Jorge e na Carolina É, vai lá, vai lá, agora vai Vai o que, Daniel? Vai lá, vamos gravar A gente já gravou Tá gravando já Nossa, mas eu tava na sua frente, sabia? Não, eu tava certinho aqui Eu olhei, eu acho Sério? Uhum Nossa, falou assim? Não é? Eu nem sabia Eu acho, né, pô? É, ó Tá gravando Eu acho, né? Eu acho que é